E aí, rapaz, como é que tá? Espera lá, guarda no local, viu? Isso é muito Maria Gasolina. Galera, se inscreva no canal, que eu chego aqui, meu bichinho já estaria, como é que tá? Demorou muito pra destrair ele? Cara, não tem que não, ele já é meio patrênito, meio Maria Gasolina, eu tô só, cada vez treinando animais. Galera, deixa o like, eu já vou conversar com você, guarda aí, espera. Espera aí, não precisa ser vinha agora. Espera lá, meu irmão, minha Nossa Senhora, vai, rapaz. Para, meu irmão, você tem que ter paciência e esperar lá, que eu já tô com você, tá bom? E aí, se inscreva no canal, hein, meu irmão, porque aqui em Calvapé já tem o carro voador, e lá tem o galo que vai atrás de cima, desse grande aí, ó. Esperem, aguarde no local, hein, rapaz. E aí, se inscreva no canal, hein, meu irmão, que eu já tô com você, tá bom? E aí, se inscreva no canal, é só apresentar esse galo. Ele é uma figura, demorou pra gente fazer isso, se você gosta de entrar, você não tem ideia Vem, vem, ok, só pra você ver como é que ele é bacana, sobe Aí, ele segura e sobe na mão da gente Esse aqui é um papagaio Esse gabinete é bacana pra galera que me segue, conhecendo eu E ainda vou deixar um recado, teve uma vez que eu tava brincando com esse galo aqui Apareceu uma pessoa que não presta atenção no vídeo, falando que Ai, vai matar o animal, pra quê? Cara, isso aqui é um galo de estimação, isso aqui não é pra matar Não é branquinho? Se eu tratasse esse mal, o senhor nunca gostava tão aí de mim, né? Ficava tendo um portão esperando e tal Depois eu vou ali catar uns ovos ali pra poder fazer uma fritada Eu vou gravar o vídeo hoje, galera, vocês não tem noção, ó Eu consegui uma máquina, ela é do tempo do retrato, né? Da foto não, hoje é foto A máquina é antiga, viu? Eu lembro que lá em Goiânia, Minas Gerais, tinha um camarada lá um tal de A dama retratista, eu também falo a memória, o homem era famoso, tinha uma máquina, aquela não é foto, mas é retrato Uma máquina tão antiga que é, daí eu tô aqui hoje, aqui na roça, aqui pra mostrar pra vocês Vão ver onde é que tem um monte de passarinho, ó Com a rolinha, rolinha, né, no meio da roça, pra mostrar os outros galinhos Eu não vou correr, vou só mostrar e vou ficar ficando aqui no galo, no sapagalho Desce um pouquinho daqui, só um pouquinho, só um pouquinho, eu vou ficar aí já Vamos lá, vamos lá pra vocês, né? Vamos lá 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 Olha O que eu tô falando é verdade mesmo, não adianta você ficar fingindo aqui não E aí a galera, tem gente que tem cachorro, tem gente que tem... eu também tenho Só que o galinho, eu resolvi fazer isso, porque ele era... ele ficou sozinho, veio pra cá sozinho E ficava aí andando aí, meio com medo, né Brancinho, agora sem vergonha de nada Ele tem medo da gente, uma vez que a gente chega de manhã aqui, ele vem correndo e já pica a perna da gente Vou descer mais uma vez só pra vocês verem o treinamento dele E já vou pedir pra você se inscrever no canal e encerrar o vídeo, né gente? Eu tenho que gravar mais vários vídeos hoje Não quer descer não, sem vergonha Ó Eu tenho que tomar vergonha na cara, rapaz Eu tô caçando briga comigo e depois você quer... você tem que me esperando Vem cá Vamos encerrar o vídeo aqui na... eu braquear aqui Braquei Robinho Vem Vem Vem, agora eu não vou deixar você descer mais não Segura Aí... você tá mola demais, né? Tem que segurar direito Vem de novo Não encerrou o vídeo ainda, pô Falta de educação Vem Vem, quem mandou você descer? Vem, quem mandou você descer? Galera, se inscreva no canal Esse aqui é o galo aqui que tá ficando mais famoso Acho que é um dos melhores do Brasil Mais... mais domesticado Que gosta de ficar atrás da gente Eu acho que ele pensa que é uma pessoa também É... ele pensa que é uma pessoa mesmo Olha os papagaio ali, tá com inveja de ser, tá vendo? É mesmo? Não dá nem que eu sei como é que vai fazer mal com o bicho Vem falar que tava querendo matar Não, eu tenho meu facãozão mesmo É pra me andar no mato aí Porque quem mora na roça Sabe que precisa ter faca comendo pra andar no mato E é isso aí, galera Ótima tarde pra vocês Eu vou encerrando por aqui Que eu tenho que gravar mais vídeo hoje Vou gravar o vídeo lá da máquina antiga Né? E é isso aí Né, Branquinho? Vou ter que dar um banho aqui Tá sujo demais Você fica passando embaixo do carro Que seja tudo de óleo Seu Maria da Azulina Seu Galo da Azulina Gente, tudo de bom pra vocês? Boa tarde Eu vou chegando ali Vou dar uma volta aqui mais ele E até de repente Muito boa Tchau